Torrado de Radeca é um grupo com músicos jovens que tenta fazer um trabalho político também de promoção da cultura popular que há muito tempo a gente acha que teve um rompimento da cultura popular aqui na capital em comparação ao interior então a gente tenta fazer essa ligação da cultura popular entre a capital e o interior se inspirando nos nossos mestres transpassar isso para o nosso público ouvir as coisas que a gente acha interessante e historicamente importantes A gente tenta fazer esse resgate dessa sonoridade desse instrumento da Radeca nordestina que hoje é uma sonoridade que não está nas grandes plataformas de streaming então a gente tenta fazer esse resgate levar esse instrumento para os lugares onde ele um dia já ocupou como as grandes festas a gente vem da universidade então a gente tem esse lado da pesquisa de buscar, de categorizar de garimpar essas informações garimpar os grandes mestres essas músicas que estão quase caindo no esquecimento então a gente busca essa via como uma forma de potencializar essa música e de expandir essa cultura para o bem do mundo e chegar aqui em Fortaleza encontrar com o pessoal do Torrado de Rabeca para mim é muito importante pessoas que começaram a escutar a minha música começou a pesquisar e então para mim foi a honra receber esse convite para fazer essa doutoria com eles e ver os jovens interessados na música eu acho que isso vai ser uma iniciativa bacana eu acho que talvez amanhã ou depois eles vão dar exemplo a outra geração e outras gerações que vão vir então se preocupar com a cultura local com a cultura do seu estado então eu fico feliz de ver os jovens também aprendendo com eles eu ensinando o que eu sei e aprendendo o que eu não sei também então a vida é uma troca de experiência e todos assim maravilhosos tocando, querem aprender então isso é muito importante a doutoria seria como se uma pessoa que fosse pesquisar sobre forró tradicional tivesse doutoria do Luiz Gonzaga então para a gente ter a doutoria no Torrado de Rabeca do Marcel Salu que é uma pessoa super tradicional dessa musicalidade é um ganho para a gente muito enriquecedor a escolha veio a partir dos nossos repertórios a gente já tocava músicas dele a gente já admirava o trabalho dele de longe só de estar junto e entender as referências dele ver ele contando suas histórias ver como tudo aconteceu já é um ganho para a gente que de fato para a gente conseguir isso aqui a gente tem que pesquisar interior e ter isso de tão fácil acesso assim tem sido muito enriquecedor então a Rabeca sempre foi um instrumento esquecido lá em Pernambuco ela se popularizou no terreiro de cavalo marinho ela é de origem árabe da família dos instrumentos de arco ela está presente no cavalo marinho ela está presente no fandango ela está presente no manolengo ela está presente no risada outras pessoas pegam a Rabeca e começam a misturar com guitarra com baixo, com bateria, com percussão eu sempre falo que a cultura popular ela é minha faculdade e minha escola de música você vai me ver fazendo um cavalo marinho tradicional como ele é um maracatu rural também como ele é e eu tenho meu show de pau quando eu trago Rabeca, guitarra, bateria, baixo alguns elementos, instrumentos da cultura popular mas também sem perder a minha identidade nesse mar de gaiatice além dos tubarão do recife ainda tinha dragão do mar na terra enfrentou boiada boi pintado, estrelado, tudo o mais valente de todos com certeza foi o boi matuto mas se renderam a ela como não? é muito bela e uma deusa sobretudo tendo vindo o retirante nunca se envaideceu a Rabeca pura escolha anima pobre e plebeu debaixo do céu a Rabeca em cima do céu só Deus eu consigo ver uma diferença muito clara entre o que era o grupo antes mesmo da ideia de fazer parte da escola e agora, sabe? e eu falo isso mesmo antes do Marcel chegar, sabe? acho que desde o momento que a gente entrou na escola a coisa já começou a mudar pela questão de que a gente tinha um objetivo a alcançar e a gente traçou ali alguns mecanismos pra que a coisa, sabe? evoluísse mas você chega num espaço desse onde você vê estúdio pra você ensaiar de fotografia de vídeo de tudo, né? de você tá fomentando a música tá fomentando a cultura então isso aqui pra mim é uma experiência que eu levo como experiência pra mim também é um pouco de aprender e dizer assim caramba que massa que espaço bacana onde tá fomentando a música onde tá fomentando a cultura passando pro jovem eu acho que é um exemplo também pra o Brasil finalmente tá dando certo aquilo que a gente acredita além de toda a estrutura oferecida, né? é esse espaço de existência assim o Porto vem pra falar aqui vocês podem produzir e é que vocês podem realizar o que vocês desejam, né? tá chato